A Arca da Aliança em Iwata Olá a todos, nós estamos aqui agora de Fuji e estaremos no dia 22 de junho, às 8h30 da noite, em Iwata, onde acontecerá esse evento especial da entrada da Arca da Aliança, que tem acontecido por várias partes do Japão e agora estará acontecendo aqui em Shizuoka, na cidade de Iwata. Amigos de Fuji, Fujinomi, Hara, Sussoulo, Numazo, Gotemba, Nishima e todas as proximidades, você é o nosso convidado especial. Quinta-feira, dia 22 de junho, às 20h30. Local Iwata-X Nakazumi 2461. Na Rua do Correio Central, Rota 56, às 5 minutos da Estação JR Wata, Saída Norte. Informações, ligue 080-3689-3355.